Olá gente, eu sou a Peppa Pig e hoje nós vamos, sabe, fazer mais o que, fazer o que? Hoje nós vamos brincar de pedra, papel e tesoura, é isso mesmo, pedra, papel e tesoura. Ok, produção, qual é a pedra? Pedra sim. E qual é a tesoura? A tesoura é assim. E pedra, e papel, papel assim. Ok, vamos. Pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Pedra, pedra, o Peppa Pig, você tirou pedra? Tirei, tirei uma pedra super lema. Ah, tirei tesoura, pedra, papel e tesoura. E você tirou o Peppa Pig? Eu tirei, eu tirei pedra de novo. Ué, eu te enrosquei com papel e rosca. Não, papel não enrosca, papel queima. Por quê? Por quê papel queima? Porque a pedra estava fazendo fogo, entendeu? A pedra estava fazendo fogo. Ai, tá bom, você ganhou só dessa vez. E... O que é isso? Vai ser o tesoura. Mas tesoura, corta, papel, não perdi. Não perdeu, não. Você tem. Você tem um roupa de Karatê. O quê? Tá bom. Acho que não é muito certo. Ok, vamos brincar com outro meu amigo. Meu amigo, o meu amigo, os meus amigos, os meus amigos, amigos, amigos. Então, gente, hoje estamos aqui com a cachorrinha Fifi e hoje a gente vai estar com ela. Ô, cara. Você é cachorrinha, Fifi? Que bom, né? Olha esse gatinho. Ô, gente, deixa o like no canal e se inscreve mais no canal da Samira Toy. Tá ok? Então, coisa de qualquer coisa, vamos fazer o choque. Choque. Oh! Eu tenho papel. Eu tenho tesoura. Isso não é papel, é golpe de Karatê. Ah, tá. Ah, pedra, papel, tesoura. Você deu um palito no dedo? Sim, isso daqui é faca. Não, faca não. Ei, ei. O que tá acontecendo? Ai. Ah, cara, vamos pra detenção. Que ótimo. Hum.